Ah! Freguezes chegando! Ah! Ai, não, não, não! Oh! Para! Ah! Ah! Amanhã de noite, a gente pode fazer outra escritoria. Eu mal posso esperar. Ah é? Você vai ver só. Ei, lasqueira! Pode confessar que teve muita graça. Ah, pois é. É... Bom, você tem que voltar lá para o depósito. Olha só, a Sally vai me deixar ficar num hotel. Ah, vai ficar cheio de conforto lá no cone, hein? Ah, qual é? Não, 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 não brinca. Mesmo porque ela não me atura. E eu não gosto dela, pode crer. Ah, você tem razão. Ih, olha a Sally ali! Onde? Cadê? Ah! Você está caidinho pela Sally. Oh, nada! De jeito nenhum! Tati! Espera aí. Você está afim da série. Isso é que é comportamento adulto, Mati. Você está afim da série. Muito maduro. É amor! 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 Tá bom, Mati, parou, parou! Dá para você parar! Parar com o quê? Para de andar de ré. Está me dando nos nervos. Assim você vai bater. Bater? Coço! Está aqui o maior motorista de ré, desse meu velho sem porteira. Dá uma olhada nisso, apaixonadão! Uhul! O que você está fazendo? Cuidado aí! Oh, Mati! Mati! Mati, chega! Oh, vai com calma! Ah! 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 Não preciso olhar pra onde eu vou Eu só tenho que saber onde eu tava Puxa, você é incrível, mate Como é que consegue? Espejo retrovisores A gente arranja pra você e eu te ensino a usar É, quem sabe eu uso na minha grande corrida O que tem de tão importante nessa sua corrida, afinal de contas? Não é só uma corrida Essa é a Copa Pistão, meu ch...